Eu nunca vou dar 10 para você, eu sempre dou 6,6,7. Agora, e eu sou muito flexível ou não? Sim, eu acho você extremamente flexível. Olá pessoal, no programa de hoje vocês vão saber um pouco mais sobre o meu estilo de vida. Muitas pessoas me perguntam como consigo ter uma vida ativa e saudável assim, quase, quase, aos 92 anos. E eu vou bater um papo agora aqui com a Nuri, que é a minha fisioterapeuta, essa gracinha de pessoa. Tudo começou o seguinte, eu desci o degrau sem perceber a altura do degrau, eu estava com a perna esticada, então, pá, machucou o meu quadril. Eu para dar um passo assim, eu tinha que pensar. Aí foi quando surgiu a Nuri para me socorrer, né? Você estava com dores e com rigidez quadrinha. Eu estava velhinho e enferrado, né? Em resumo, mas de uma forma assim, elegante, eu vou te dizer que você estava com dores e rigidez no quadrinho. Você olhou assim para mim e achou o quê? Que eu estava muito assim, acabado? Cara, você sempre foi um cara muito saudável. Então, o plano de exercício que foi feito foi um plano em que a gente listava todas as questões de alongamento, de fáscia, de musculatura, sem se preocupar muito com a idade, porque eu nunca acreditei muito em idade, né? Eu sempre acreditei muito no que você tinha. Você energeticamente, a sua energia, o seu trabalho físico, dava para a gente trabalhar uma hora com você tranquilo, como se você estivesse uns 60 anos. Ok, tá bem. Obrigado pelo incentivo. Imagina, eu estou sempre aqui. E você, como é que foi a minha evolução ao longo desse processo? Quem tem que me dizer como foi, é você. Eu, na minha interpretação, eu vou dizer que você está, como sempre, na sua nota de sempre. E qual é a nota que você me traz? Eu sou disciplinado? Você é um ser humano extremamente disciplinado. Agora, eu nunca vou dar 10 para você, eu sempre dou 6, 6, 7. E eu sou muito flexível? Sim, eu acho você extremamente flexível. É engraçado, porque eu acho que cada ser humano é ser humano. A gente tem muita receita de bolo na vida, eu acho muito complexo. No seu caso, eu sempre priorizei a sua demanda. Ou seja, tronco, postura de equilíbrio, padrão de fortalecimento muscular, carga grande e flexibilidade. Que é uma das coisas que sempre é muito complexa em ser humano, homem. Como é que a gente trabalha isso? Normalmente, a gente trabalha brigando. Não é. E depois do 100, como é que é? Na minha interpretação, uma das formas de se fazer é ver a demanda. Por exemplo, quando a gente chega aqui, eu te pergunto como é que está, o que você quer. E a gente trabalha. Sempre priorizando a musculatura. Agora, o meu problema é que eu sempre fui um pouquinho exagerado. Ah, pouco não foi? É. Em vez de fazer 10, eu fazia 30, 40. Eu estava fazendo, eu não te conhecia, né? Então, eu fazia essa besteira. Por exemplo, eu pegava a esteira e estava andando em uma velocidade, andando em uma velocidade 7. Quer dizer, praticamente eu estava voando. Então, eu não estava usando os músculos, não é isso? Na verdade, a repetição do movimento incorreto gera lesão. Na verdade, eles entraram num processo de degeneração. Porque quanto mais você lesiona, menos fibras musculares saudáveis existem. Então, o que vai acontecer com você é que quando você fazia um movimento que era antagônico ao natural, você estava criando tecido cicatricial muscular. E por isso eu ando meio desequilibrado. Conforme a gente vai perdendo os anos, né? Os anos vão chegando e a gente vai tirando as coisas que a gente fazia quando o moleque andava descalço, se movimentar de forma mais... Ah, eu estou andando na esteira descalço. Eu quero que você ande na grama descalço. Por que a gente pode sugerir para as pessoas melhorarem? Pois é. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que é importante... Não é só fazer exercício. Fazer exercício é uma questão muito interessante. Porque... Mas o pilates é bom, né? Excelente. Só que você precisa estar no exercício, como você sempre esteve. Você está disposto a fazer exercício. Você está pronto a fazer exercício. Não adianta vir para fazer exercício se você não quer vir. O cérebro, ele é extremamente suscetível ao que a gente quer. Então, você sempre quis fazer exercício. É. A sua vida inteira. Então, não adianta você pensar assim... Ah, é fazer pilates. Porque cada um tem o seu biotipo. Tem gente que pode fazer musculação, como você faz quando não vem. Tem gente que vai fazer uma caminhada, mas tem que querer. E aí, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. A pessoa tem que acordar para isso, essa necessidade, né? É. Ter aquela alimentação e disciplina que você tem, que você me ensinou a ter, que realmente, né? Eu não tinha. E descobrir o prazer de fazer exercício, que é uma coisa que nós dois sempre tivemos. Tá bom. Então, muito obrigado pela entrevista. Imagina, foi super legal. Obrigada a todos. Gostaria de dizer para todo mundo que assiste o canal do CID, que sempre, sempre pensem em vocês como um ser humano que tem muita coisa ainda a acrescentar na vida. Então, não tem fim, não tem meio, nem começo. Tem exercício, tem alegria, tem felicidade, tem tudo de bom que alguém precisa ter. Coloque aqui embaixo, nos comentários, sobre o que mais você quer saber sobre o estilo de vida saudável, tá bem? Tchau. CID Lifestyle, cena 1, tem que 1. O quê? Você tem que finalizar. Finalizar o quê? Coloca aqui embaixo, nos comentários, sobre a unha. Sobre a unha. Estávamos nós aqui, fazendo exercícios. Você fez o famoso FCD, está passando mal.